A UMI disse-nos que este UMI Super era o verdadeiro flagship killer. Por 200€ tu tens aqui um equipamento que é bom em especificações e aparentemente também é bom em qualidade de construção, qualidade de preço. Olá a todos, o meu nome é Filipe Alves em forjaneuse.pt e vamos descobrir-se tudo isso. É verdade. Este aqui é o UMI Super. Este terminal vem a ser falado muito ultimamente pela sua qualidade de construção, especificações e obviamente preço. Vamos começar pela qualidade de construção. Relativamente à qualidade de construção vamos ver aqui um terminal muito bem acabado. Um terminal que mostra-se todo ele feito em metal ou quase maioritariamente feito em metal que dá ideologia premium. Parte traseira, parte lateral, parte frontal mostram-se um equipamento robusto. Um terminal que é um bocadinho mais grosso e mais pesado que o normal. Contudo é um dispositivo que tem 4000 mAh de bateria lá dentro. Por isso eu consigo aceitar qualquer desculpa que possam dar. É um bocadinho mais pesado, é um bocadinho mais grosso, mas a autonomia dura para um dia inteiro. Mas já vamos falar sobre ela em concreto. Relativamente ao aspecto e ao seu design, estamos a ver na parte traseira central, a câmera com o leitor de impressões logo abaixo. Este leitor de impressões digitais não é, na minha opinião, a posição que mais gosto. No entanto, dá 9 em 10 e é rápido o suficiente para fazer de daily driver. Em si, é como tu podes ver, é um smartphone bonito, é um smartphone que é um de 5.5 polegadas e na parte frontal vamos ver bezels pequenos, o que não faz com que seja muito desconfortável com uma só mão. No entanto, é difícil, mas vamos ver aqui um equipamento muito bem desenhado. Algo que obviamente me fascinou foi este LED sexy de notificações, aquele círculo na parte inferior que poderá mudar depois, consulante, as notificações e qualquer situação que ponhas o smartphone em cima da mesa, ele vai brilhar. É um equipamento fenomenal, tanto na parte traseira como na parte frontal. Nível que dá a construção e design, eu amei. Se calhar trocava este leitor de impressões digitais para a lateral, mas isso lá está, são gostos. Relativamente ao ecrã, 5.5 polegadas Full HD IPS. Embora seja IPS, não te deixe enganar. Os pretos são pretos, vermelhos, mesmo vermelhos também, e tem aqui um bom contraste de rácio também. Estamos a ver aqui também um equipamento que nos dá um bom capacitivo para escrever mensagens ou mesmo para multitouch. É um terminal, neste aspecto eu não esperava outra coisa. Eu sei que ele é de 200€, mais coisa menos coisa, e por falar nisso, preços e envia os links na descrição. No entanto, mostra-se realmente um terminal a ter em conta, tanto na forma como ele é a nível design e estética, mas também naquilo que ele nos dá a nível de ecrã. Mas todos os smartphones têm um calcanhar daquilo e já vamos falar um bocadinho sobre ele. Isto é aquilo que eu considero que poderia ser melhorado neste Umi Super, que é a sua câmera traseira e câmera frontal. Esta é uma câmera Panasonic de 13 megapixels que, aparentemente, daria o mundo. A verdade é que a câmera, por muito que seja interessante, é difícil tirar a fotografia perfeita. Tu, porque se quis tirar uma fotografia bem tirada, tu tens de tirar no mínimo 3 para ter a certeza que não vai acontecer nada com o desfocar ou o tempo de demora a tirar a fotografia e as coisas já se mexeram. São pormenores que ficam aqui guardados e este Umi Super, por muito que seja um equipamento fantástico em tudo o resto, tem uma câmera que deixa um pouco a desejar. Mais uma vez, devo dizer que esta câmera é superior à concorrência, pelo mesmo preço. No entanto, podia ser melhor, mas isto, se calhar, sou eu a pedir um bocadinho de mais para um equipamento que tenha um bom preço quanto este. A câmera frontal esta dá para tirar umas selfies, nada de mais, tem também aquele modo de beleza que eu não consigo gostar, mas também consigo compreender porque é que eles o fazem. O user interface da câmera também, lá está, podia ser melhor, podia ser melhorado e é aqui que eu digo que o Umi devia ter investido mais tempo na câmera e no user interface da câmera, na forma como ela tira fotografias. Relativamente às especificações, estamos a ver um processador MediaTek Helio P10, 4 GB de memória RAM, 32 GB de memória interna e um microSD capaz de aguentar até 256 GB como uma memória extra. Estas especificações dão um desempenho fenomenal, tal como estávamos à espera. É um desempenho de equipamento de gama média alta, um terminal que não está de soluços, não mostra aqui, não fica preso ali, não mostra-se um equipamento capaz. Um equipamento ainda que aquece um bocadinho na parte superior, quando estás a puxar por ele, algo que eu acredito que uma pequena atualização possa resolver. Também não é daqueles aquecimentos que tu possas preocupar se tu vais explodir nas mãos ou não, mas é algo que, well, a concorrência não faz para ter esse tipo de desempenho. Estes 4 GB de memória RAM também mostram também que o terminal consegue aguentar boas cenas para fluidez multitasking e, neste aspecto, não tive problemas algum. O User Interface, mais uma vez, a UMI acertou naquilo que devia ter feito e deu-nos algo parecido com o Stock Android, sem muitas aplicações que ninguém precisa e sem tretas de coisas que ninguém quer. Por isso, neste aspecto, um enorme like para a UMI para a forma como está a olhar para os equipamentos, principalmente para o seu User Interface, que é das coisas mais importantes. Em si, no desempenho, foi algo que eu fiquei surpreendido pela positiva. Eu estava à espera que o terminal nos desse uma performance aceitável, uma performance também acima da média, mas a verdade é que mostrou-se capaz de conseguir fazer mais. A puxar por ele, a conseguir fazer com que ele desça ainda mais, o terminal sempre se safou muito bem e gostei bastante neste aspecto deste UMI Super. Relativamente à bateria, estamos a olhar para uma bateria de 4000 mAh, que faz do equipamento um bocadinho mais pesado, faz do equipamento um bocadinho mais grosso. No entanto, como eu disse, é algo bem feito. Isto porquê? Porque dá-nos uma autonomia para um dia sem problema algum. Depois temos também uma entrada de carregamento USB Type-C, algo que eu começo a gostar cada vez mais, carregamento rápido, sem stress algum, e isto é o que o futuro está a pedir. USB Type-C, por isso está na hora de mudar tudo para USB Type-C, se no futuro vai ser tudo USB Type-C, correto? Exatamente. É aí onde eu quero chegar. Bateria é esta, como eu digo, GPS, jogar Pokémon GO a todo dia direito. Aguentou-se bem, aguentou-se muito bem, mesmo com GPS ligado, dados, Wi-Fi, Bluetooth, bastante para chegar para um dia. Claro que não posso estar a um dia a jogar Pokémon GO, não é verdade, mas umas boas horas sem problema algum. Embora isto seja um smartphone, ele também faz chamadas, e tanto um lado da linha como do outro mostrou-se impecável, tanto a nível do ajustador como a nível de alta voz. A alta voz em si mostra-se também com uma coluna bastante interessante para os vídeos de YouTube, ou qualquer música que possas reproduzir, que não dá uma qualidade de toque, mas mostra-se uma qualidade também acima da média. E é aqui que este terminal se fica, como um dispositivo acima da média. São 200 e poucos euros, ou menos, agora o link na descrição para saber sobre preços e envios, mas anyway, são 200 euros por um smartphone que realmente se mostra capaz de fazer tudo, ou quase tudo, bem feito. A nível de câmera podia ser melhor, merecia ser melhor. Presumo que este seja o único calcanhar daqueles deste equipamento. Ele é um bocadinho grande para o meu gosto, e o leitor de impressões digitais também na parte traseira não é dos meus preferidos, mas isto lá está, é um gosto pessoal. Se gostas de 5.5 polegadas, se o leitor de impressões digitais para ti atrás é na boa, ele funciona bem e o equipamento mostra-se também, lá está, 5.5 com qualidade. Por isso, já sabes, não te esqueças de fazer aqui um like neste vídeo, deixar um comentário aqui em baixo, o que é que tu achas, o que é que tu não achas, vais comprar ou nem por isso, deixa obviamente também uma partilha, ajuda-nos bastante e vemos-nos no próximo review, não te esqueças, segundas, quartas e sextas, temos vídeos aqui no YouTube. O meu nome é Filipe Alves e vemos-nos no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.